que levou uma 765 pro DP de Osasco e pegaram com o cara, tava 765 que tava lá e perguntaram, alguém sabe mexer com essa arma? Ninguém tinha visto aquela arma. Ele falou, não, alguém sabe desarmar? Não. Aí o cara falou, não vai pedir pro Gatuno desarmar, né? Não vai, ó, como é que desarma aí, né? Aí levaram pro distrito lá, chegou lá o investigador, porque tinha muita ocorrência de rebelião de presos, né? Aí levaram lá, o delegado falou assim, ó, ninguém sabe desarmar, deixa aí, deixa do jeito que tá aí e tal, aí apresentaram, estavam aprendendo a ocorrência, aí falaram que chegou o investigador. Aí falou, ah, com essa arma aí, já vi muito, numa revista aí, não sei o quê. Aí pegou, pegou pro TV, clac, clac, quando ela soltou, disparou, aí pronto. Aí os presos, os presos que estavam lá, já tinham acertado que ia ter um cavalo doido, a fuga de preso, né? E a cela ia estar, aí foi aquela gritaria na cela, aí cercaram o DP e tudo, aí o delegado falou assim, pelo amor de Deus, fulano, você não sabe mexer, deixa esse negócio na gaveta mesmo. Imagina, ele aponta pro delegado. Ainda bem que ela botou pro teto lá, então não tinha esse conhecimento todo. Hoje em dia você tem, internet, tem um monte de coisas que te levam a esse conhecimento. Fala daquela, você pode falar daquela ocorrência, você tomou um tiro? É, foi com o Minose, né? O olho de... Como é que foi essa ocorrência aí? Como é que foi o dia? O que aconteceu? Ó, começou com uma, vamos dizer assim, começou com uma... A gente tava na Rádio Auleste, tinha acabado de apoiar uma equipe, né? Numa correção DP lá no 21 DP. Aí a gente tava recolhendo, aí ele falou assim, vamos passar ali na Sisibeiro, na Ticuatira, esse dia teve muito roubo ali, quem sabe a gente pega alguma coisa no finalzinho, né? Aí ele falou, tá bom. Aí vamos lá, patrulhando, tal, tal, aí... Quando passou numa determinada rua, aí vinha dois caras numa moto, eu falei, segura. Eu tava de terceiro homem, né? O cara tava vindo na minha direção, eu falei, segura. Aí ele segurou, aí desembarquei já nos dois. Desce da moto, né? O garupa desce da moto, mão na cabeça, vire de costa pra mim. E o restante, né? Tava em cinco, né? Tinha um estagiário. Aí desceu também, foi um abordar. Aí foi um abordar o cara da moto. O garupa da moto, era um ex-Mike do Nordeste, que tinha rodado em roubo de carga, homicídio e tal. E o cara que tava pilotando, ele era enfermeiro, né? O pessoal, assim, pelo menos, antecedentes dele não tinha, tal. E aí começou a abordagem. Pergunta daqui, pergunta lá, e o cara começou a ficar incomodado que estavam abordando o cara, estavam pedindo muita informação do cara. Aí ele começou a ficar incomodado. Aí o Minócio falou assim pra ele, ó, você fica na sua, que aqui nós estamos fazendo nosso serviço. Quando você tá no hospital, que você trabalha lá, ninguém te atrapalha. Você não gosta de se atrapalhar na sua profissão, não. Então não atrapalha a nossa. E o cara começou com aquele bate-boca, bate-boca, bate-boca e... O Minócio tava com o sobressalente, né? Que a gente chamava o rebote sobressalente na cita. E o cara ficou, pá, conversa. Aí eu falei assim, ô, bacana, fica de boa, você vai liberar o seu parceiro lá, o cara que tá com você. Tem uns BO, mas não tem nada. Não tá pedindo, não tá nada. Daqui a pouco a gente vai liberar, sua moto tá pela ordem e tal. Por que você fica querendo o cara? Ah, mas eu não gosto de ser abordado e tal. Eu falei, eu também já fui abordado. Não tem como nenhum, todo mundo tá olhando, vai liberar você e tal. Aí ele ficou, aí ele começou a se exaltar, né? Se exaltar e tal, começou a gesticular e do nada ele deu o bote na cintura do Minócio. Caralho! No revólver. E foi na hora que eu falei pro cara, assim, eu tava de frente com ele, o Minócio é quilo, de frente com ele. Aí eu falei pro estagiário, né? Eu falei assim, só relaciona aí, acabou, né? Não precisa mais nada. Aí foi na hora que ele deu o bote. Quando ele deu o bote, na arma lá, o Minócio pegou, puxou a mão dele. No que ele puxou a mão dele, que virou, aí disparou. Aí pegou bem na canela do Pacheco aqui, né? Aí pegou na canela, o Minócio desarmou ele, né? Desarmou ele, pá, e algemamos os dois. E aí eu fui socorrido lá pro Vermelhinho, né? Ficaram lá no local com a equipe, fui socorrido no Vermelhinho, depois fui pro HPM lá, tá? Aí fiquei uns quatro meses, uns três meses, três, quatro meses afastado. Mas graças a Deus não foi, né? Sobe um pouquinho. Essa mão dele, mano. Aí eu vou falar pra você, o que a justiça determinou pro cara? Ó, eu fiquei três meses, eu perdi minha licença-prêmio. Por quê? Depois, foi em serviço, foi. Só que não foi feito direitinho, pá, aquele papo todo de atestado de origem, sindicância, não sei o quê e tal. Aí perdi o negócio de cesta-prêmio. Três meses que eu teria de receber no final de salário. A justiça determinou que ele pagasse uma cesta básica pra uma associação. Pra uma associação. Então, é desproporcional, como diz o governo, é desproporcional. Tchau.